Boa tarde a todos, sou Sidney Yensei Felicidade, atuo na área de laboratório de análises clínicas, anatomia patológica e citopatologia atualmente. Recentemente realizei o curso de Yellow Belt em Lens e Sigma pelo grupo Voito. Posso dizer que esse curso foi muito proveitoso, pois pude aprender o método DEMEIC e as ferramentas a serem aplicadas no método DEMEIC, visando a diminuir a variabilidade de processos, diminuindo gastos e tempo nesses processos. Isso foi muito benéfico pelo fato de atuar no laboratório, mas pude observar que pode ser utilizado em diversos tipos de processos, tanto na indústria quanto na administrativa, entre outras áreas também. Os videoaulas são de alta qualidade, o profissional que executa a apresentação possui muita experiência, trazendo para as aulas conceitos práticos e aplicados, isso ajudando a solidificar o conhecimento. Muito obrigado ao grupo Voito por essa oportunidade e despertando o meu interesse e realizar o curso de Green Belt e me tornar um especialista em Lens e Sigma. Muito obrigado a todos!